É, gente, uma informação triste que eu sou obrigado dar pra vocês desse governador de Minas Gerais, aonde ele tá discriminando a região norte-nordeste e agora discriminando o povo pobre de Minas Gerais. Se dependesse dele, eu acho que ele ia separar o norte-nordeste da região sul e sudeste. E não basta isso. Essa semana eu tava em governador Valadar e lá tava a maior repetição com a fala desse governador de Minas Gerais discriminando agora o povo pobre de Minas Gerais, rapaz. Isso é uma vergonha pra você, Zema. Já pensou se aquele ex-presidente tivesse se elegido também o tamanho da destruição que vocês iam fazer no nosso Brasil? Isso é uma vergonha pra um político que foi eleito com o voto da população de Minas Gerais tá falando essas abobrinhas só porque você é rico e você é milionário, rapaz. Lembre-se que daqui da terra ninguém leva nada. Hoje, amanhã, a gente morre e fica tudo pra trás. Principalmente sua discriminação, sua ignorância contra o povo do norte-nordeste. O que foi que ele ofendeu? Foi que o nordestino fez contra você? O que é que o povo pobre fez com você? E é que você é tão contra o pobre, principalmente do seu estado. Ok? Se dá um like, compartilha e comenta pra obter mais informação do governador Romeu Zema de Minas Gerais. Mais informação vai lá no Instagram do amigo Lambu Santana. Acessa lá, Bombachiano 1314. Bombachiano 1314 que tem tudo sobre esse governador de Minas Gerais aí, discriminando a classe pobre brasileira, principalmente de Minas Gerais. Isso é uma coisa feia pra um governador que foi eleito com o voto do povo. Você dá motivo pra nação descer além de você e você ficar aí gaguejando sem saber o que falar. Ok, esse Lambu Santana aqui de governador Valadares, Minas Gerais, de olho na notícia. Estamos juntos. É...